Pavilova, um disco de suspiro com chantilly frutas vermelhas por cima. Vamos lá? Na batedeira coloca a clara junto com um pouquinho de vinagre ou suco de limão e mexe bem. Começou a espumar, coloca o açúcar. Depois o restante do açúcar, essência de baunilha, amido de milho. Mexe muito bem até ficar assim, bem volumoso. Agora, com saco de confeiteiro, a gente vai fazer como se fosse uma guirlanda, que fica lindo para o Natal. Se quiser, pode fazer um círculo mesmo. Passa a colher para fazer civão no meio mesmo e leva para assar. Depois a gente bate o chantilly para colocar por cima. A pavilova ficou pronta. A gente vai dispor do chantilly nessa cavidade aí no meio e as frutas vermelhas. Eu deixei todas as informações de ingrediente e modo de preparo certinho. O tempo de assar no forno aqui embaixo na descrição, tá? Mas depois é só você decorar do jeito que você quiser. Coloquei hortelã que ficou lindo. É só servir e aproveitar essa sobremesa que, juro, eu sou muito apaixonada. Vocês vão gostar.